Jaxo mais creito, dá um ok aí, esses caras aqui ó, vão subir agora no pé de jaca, ele é os caras que dá jaca fácil aí, e aí vai subindo o pé de jaca, agora é por aí véi, vou entrar aqui na mata, vou entrar aqui ó, aí galera ó, entrando na mata, para mostrar um pé de jaca dentro da mata, eita, para vocês verem aqui ó, Bora Neto, bora, cuidado que tem uns matos aqui, que corta aqui só viu, cuidado Neto, aí com uns matos aí viu, ali tem uma estradinha melhor véi, que eu surrei por aqui, ai caramba, que fura véi ó, Eu já vi que, não sou treinado para andar dentro de mato não, olha aí ó, nós vai provar essa jaca aqui, para ver se essa jaca é boa, que nós nunca comemos essa jaca não, deixa eu ver se o vídeo vai mostrar aí, olha aqui galera ó, Ó, está vendo aí na ponta do meu dedo ó, é as jacas, agora está alto demais, e tem um cara ali subindo ó, vou mostrar para vocês, vou pegar um ângulo aqui melhor, Eu acho que eu cortei minhas pernas todinhas já aqui, com o capim que tem aqui ó, isso aqui ó, chama-se, chama capim navalha esse capim aqui ó, Ele passa que corta mesmo a pessoa, aí ó, olha só o cara, ó o Cleis lá em cima ó, aí Cleis, você é o cara véi, rapaz o homem ninja ó, agora é bonito se a jaca for ruim, E aqui ó, olha o neto ali ó, neto também véi, neto também véi, Buscar a jaca rapaz, negócio de dentro de mato assim é barril, Olha aí, olha aí o jaxo aí ó, Oi? Essa aqui? Não, aqui é de Paulo, mais linda oval, E aí Cleito, e aí Cleito, quem vai aparar a sua jaca? Eu vou aparar a jaca, Olha aí ó, tá vendo? O jaxo vai aparar a jaca de Cleito ó, Agora vai ter que descer mais Cleito, que aí ele não apara não, Não, pode tomar homem, Tu não apara ali não, Rapaz, eu duvido, Duvido? Vai Cleito, Ó Cleito, o cara diz que é fera Cleito, A outra tá madura também Cleito? Manda, E não tá nem pescando aí, Olha, tô falando, Rapaz, Agora não tá de vez não Cleito, aquela que tá perto dela, Tá não, Eu aparei, tá ruim, É, Saruê tá doido, Paulão falou que tava todas as duas maduras, Tá ruim ó, Olha o que que o saruê vê, Olha aí ó galera ó, Tá ruim o saruê ó, Ó a jaca, só que não vai valer a pena, É mole, É, não vai, Abre ela aí pra gente ver, Não vai valer a pena não, Que já tá comida aqui pessoal, Aí nós vamos deixar ela aqui pros passarinhos, Pra, 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 Pra experimentar aqui ó, Que ela tá passada até demais, Oi, Eu vou experimentar aqui, Só pra gente ver se é boa, Porque, Gente, Falar a verdade pra vocês, Pirão, Você já comeu pirão, De água fria, Conjabá é bom, Mas essa jaca aí, Cachorro apanha, Pra não comer essa jaca galera, Não dá pra mim não, Que perca de tempo, O cara subindo o pé de jaca ruim, Pra tirar uma jaca ruim, É, Não deu certo a caçada, Esquece jaca, E agora é voltar, O negócio que pra voltar, Pra andar aqui galera, É terrível dentro do mato, Eu vou, Passar aqui, Eu vou ter vencedorando, Pelo esse capim aqui ó, Só que esse capim, É um perigo rapaz, Esse capim, A gente toca nele, Ele corta a gente, E, Ou por aqui né, Porque é mais perto, Só que aqui tem muito capim ó, Esse perigoso aí ó, Segura ele aí, Segura ele aí ó, Aperta esse cara pra lá aí, Que, Deixa eu ver, Meu Deus, Ninguém quer ser cortado, Viu um capim? Deixa eu uma navalha mesmo, Onde ele pega, Ele corta véi, E aí meu Deus, Parece que eu vim pelo lugar pior, Foi que ele, Viu um capim? E a pia saiu lá, E aí tá repadinho de feio, Oi, Oi Jesus, O capim tá me cortando aí não né, Não, Aí ó, Grotinha ali, Pronto, Saímos aqui, Valeu, Falou Neto, Falou, Dá um belezinha aí Neto, É belezinha, Neto, Olha que cara bonita, Retada ó, Vou casar a minha irmã, Com esse cara aqui ó, Aí ó, Casar a minha irmã mais nova, A caçula, Com esse aqui, E Creito, Vai casar com a do Meio, Creito vai casar com a do Meio, E esse aqui vai casar com a do Canto, Lá, Aí ó, Os caras de água preta, Aí nós vamos lá, Valeu, Galera, Vem aqui Neto, Pra poder, Dar um oi pra galera aqui, Todo mundo, E aí, Tem que fazer o que, Pra, Pra assistir esse vídeo aí, Se inscrever né, No canal, Deixar o, Like, E, Compartilhar aí, Pra, A galera toda aí, Pra poder, Estarmos fazendo, Novamente mais vídeo, Isso, É isso aí, Aí é os caras, Os caras aí, Que sabem de tudo rapaz, Aí tá treinado aí ó, Tamo junto e misturado, É isso aí, Valeu galera, Tchau, Tchau pra vocês aí, Ficam com Deus, Até o próximo vídeo, 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 E 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 o próximo vídeo, A CIDADE NO BRASIL